Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma aula de TCC1, agora para a turma do P9 Noite de Enfermagem, sejam todos bem-vindos, dando continuidade à nossa aula do material 1. Primeiramente eu pergunto se vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal no YouTube, acordam? Sim, professora. Ok, então vamos lá. Semana passada a gente iniciou propriamente dita a parte de conteúdo e eu parei com vocês na explicação onde o que era de TCC1 e o que era de TCC2. A gente parou nessa divisão e eu vou só relembrar vocês aqui para que, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês reforcem aí o que é que vocês precisam entregar agora no TCC1 e o que é para o TCC2, que é no próximo semestre. Então vamos lá. No TCC1, o que vocês vão ter que fazer é o projeto, certo? Eu expliquei a diferença na semana passada. Então o TCC1 é igual ao projeto. Aonde vocês vão ter capa, eu enviei o modelo para vocês, então daquele modelo para TCC1. Então daquele modelo para TCC1 a gente vai ter capa, contra capa, a folha de aprovação ela não vai vir, certo? A folha de aprovação é só para o TCC2. Aí a gente vai pular para aquela página aonde a gente tem o resumo do trabalho. trabalho. Vocês vão escrever o título, as informações de vocês e aí vem o resumo do trabalho de vocês. O resumo, ele deve seguir as normas da ABNT, ele deve ser escrito com no mínimo trezentas palavras, no máximo quinhentas. ele é o resumo do trabalho, então vocês só vão fazer o resumo quando o projeto estiver pronto, tá bom? Ele não tem parágrafo e o espaçamento entre linhas é simples, certo? Depois do resumo vem as palavras-chave. Deve ser de 3 a 5. Essas palavras-chave, elas devem evitar repetições de palavras que estejam no título, certo? Então as palavras-chave, elas devem ter tudo a ver com o trabalho, mas que não estejam sido ditas no título do trabalho, tá bom? Aí vem o abstract e as keywords. O abstract é o resumo em inglês e as keywords são as palavras-chave em inglês. Então tanto o abstract quanto o keywords não vem no TCC1, apenas no TCC2, tá bom? Aí a gente vai numa outra página, no início da outra página, a gente vai começar o trabalho propriamente dito, com a seção 1, que é introdução. Então dentro da introdução, a gente vai trabalhar tudo isso aqui, ó. Contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. Então tudo isso é seção 1, que é a introdução. Então vocês vão escrever alguns parágrafos de contextualização, lembrando que a contextualização obrigatoriamente ela deve vir, ela deve ser feita através de citações. Aí a partir da justificativa não tem mais citação, tá? Então vocês trazem um parágrafo específico para a justificativa, é um parágrafo, não é uma seção. Então vocês precisam deixar claro que ali vocês vão estar falando sobre a justificativa. Oi, Leandro. Professora, eu tenho só uma pergunta sobre a introdução. Eu estava pesquisando os artigos para poder coletar e formar a minha introdução, certo? Aí eu estava vendo também que eu tenho uma dúvida aqui, tipo assim, tem algumas coisas que você pega de alguns artigos, e eu queria saber se tem que colocar entre, assim, como é que eu posso dizer? Isso é norma de citação. Isso é norma de citação, tá? Abre a base e coloca segundo autor flambital, é assim? Calma, calma. Isso é norma, isto é norma de citação, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre citação e referência, certo? Então, a orientação que eu dou para vocês agora é o seguinte. Quando vocês estiverem lendo os artigos, fazendo as anotações de vocês, tudo que você estiver lendo, que você for anotar, se você usar exatamente as palavras do autor, coloque entre aspas, certo? Agora, nesse momento, nas anotações de vocês apenas, você escrever exatamente o que está ali no texto, você usa as aspas. E aí, lógico, anota o nome do autor, o título do trabalho, o ano, certo? E aí, quando você lê um trabalho e você vai escrever a sua interpretação, vai escrever as suas palavras em relação àquele artigo, aí você não usa as aspas, certo? Isso vai servir para você, quando você for escrever, de fato, o trabalho, para sinalizar se aquilo era palavras exatamente do autor, no trabalho que você leu, ou ali já é uma interpretação que você está fazendo. Só para isso. E aí, quando a gente tiver a aula de citação, eu vou explicar para vocês direitinho como citar de forma correta. Tá bom? Beleza? Obrigado. Então, voltando aqui. Introdução. Sessão 1. Introdução. Aí você pula uma linha, né? Não vai ficar no mesmo nome da introdução. Aí pula uma linha, já começa o texto. Faz um parágrafo. Começa o texto ali, onde você vai falar conceitos, informações, né? Sobre ali o tema do seu trabalho. Terminou essa parte de contextualização, que deve ser toda baseada em literatura, em trabalhos publicados, vocês vão fazer a justificativa. Como eu falei na aula passada, a justificativa é o porquê que você está fazendo esse trabalho. Lembrando que não deve ter citações nela, e que essa justificativa deve ser do ponto de vista científico e social, tá? E não, ah, porque eu gosto, ah, porque eu vivi isso, ah, porque é a área que eu trabalho. Não. Isso não interessa para o ponto de vista científico. Isso ajudou você a se identificar com o tema e querer trabalhar com ele. Ok, mas a justificativa da pesquisa não é essa. Aí, no outro parágrafo, vem pergunta norteadora e hipótese. A pergunta vai vir em formato de pergunta mesmo. E a hipótese logo em seguida. Então, você começa o parágrafo. Dessa forma, a pergunta que norteia essa pesquisa é tal. Aí você faz a pergunta. Como hipótese desta pesquisa, tem isso. Pronto, terminou o parágrafo. Aí vai vir o quê? Os objetivos. Os objetivos dessa pesquisa são... Aí você coloca o objetivo geral, objetivo específico. Tá? Aí terminou a introdução. Aí vem agora a seção 2. A seção 2 é a metodologia. Então, metodologia, onde vocês vão colocar os materiais e métodos que vocês vão utilizar para coletar os dados de vocês, certo? Então, onde vocês vão coletar, como vocês vão coletar os materiais, vão ser utilizados. Tudo vai vir na metodologia. Aí vai vir a seção 3, que é cronograma. E vai vir a seção 4, que é orçamento. E por último, para encerrar o projeto de vocês, a gente tem a seção 5, que é referências bibliográficas. Que vai ser toda... Ô, professora. Oi. Uma dúvida. Não vai precisar sumário, não? Não, porque o nosso trabalho é modelo de artigo e não de monografia. E aí nem agora e depois, não é isso? Nem agora, nem nunca. Por enquanto, se seguir as regras que a gente está seguindo até o momento. Pronto, tá certo, então. Eu mandei o modelo... Ó, prestem atenção. Eu mandei o modelo para vocês. Então, não inventem de acrescentar nada que não esteja naquele modelo. Então, índice, sumário, lista de tabela, lista de figuras. Não tem isso, porque é modelo de artigo. Certo? Ok. Pessoal? Certo, professora. Porque como eu vi o modelo, aí eu não vi sumário. Mas, meu Deus, será que faltou? Aí, assim, eu vou perguntar lá na aula. Vou ter essa dúvida. Exatamente. É melhor perguntar do que inventar de botar e botar errado e perder ponto por causa disso. Porque se botar, eu vou tirar ponto. Então, deu para entender o que é que é o projeto de vocês? O que é que vocês precisam entregar agora em TCC1? Sim, professora. Eu tenho ainda uma dúvida sobre o resumo. É quantas palavras mesmo? 300 a 500 palavras. É, não sei o que eu estou. Tá. Eu mandei para vocês o modelo. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. O próprio modelo... Beleza. Professora, pode ter 301, mas só não pode ter 501, né? Exatamente. Como não pode ter 299. Então, no próprio modelo diz, ó. Resumo de 300 a 500 palavras. Certo? Se vocês... Isso aqui que é o modelo de formatação. Mas eu vou estar divulgando para vocês. Como eu disse, a gente está tendo reuniões, né? Definida algumas coisas para o semestre ainda por causa da mudança da direção. Mas vai ter o edital, propriamente dito, do TCC, com todas as datas. Que, no caso, as datas não vão servir para vocês, porque vai ser só para o pessoal TCC2. Mas vai ter tudo definidozinho, passo a passo da construção do trabalho, que é TCC1, que é TCC2. Certo? Esse modelo que eu mandei aqui para vocês é só para vocês não perderem tempo e já irem sabendo como que é o modelo da gente. Como não vai sofrer alteração. Isso aí não vai sofrer alteração. Então, eu já mandei. Mas aí, o edital, propriamente dito, ele é mais completo e por isso que ainda não foi divulgado para vocês, tá bom? Mas logo, logo eu vou estar divulgando. Certinho? Certo, pessoal? Certo. Pronto. Certo. Só abrindo um parênteses aqui para vocês. Deixa eu ver se eu anotei. Está aqui nas minhas anotações. A gente tinha ficado de começar a nossa avaliação no dia 24. Lembra? De setembro. 24 de setembro. 1 de outubro e 8 de outubro. Certo? Lembram disso que eu falei na outra aula? Lembro. Pronto. Vão ser avaliações orais. Dia 22. Provavelmente é o que está marcado, né? Mas vamos ver daqui para lá. Eu vou passar por um procedimento cirúrgico. E eu vou ter que me ausentar por 15 dias. E aí coincide, né? Que seriam essas datas de avaliação da gente. Como as nossas avaliações, elas são orais, eu vou ver se eu consigo, né? Porque tudo vai depender da cirurgia. Vou ver se eu consigo fazer essa avaliação com vocês. Certo? Caso contrário, a gente marca outros dias para poder estar fazendo. Certinho? Certo, pessoal. Certo, professora. Certo, professora. Certo. A princípio fica dia 24. Mas aí a gente daqui para lá a gente conversa, tá bom? Tá. Vamos então agora. Alguma dúvida ainda no TCC1? No projeto? Não, já terminei a dúvida já. O dia 24 o projeto tem que estar pronto, é? Não, criatura. Mas tem que... Por que as perguntas não vão estar referentes a eles? A eles? Sim, mas eu não disse que... As perguntas são pessoal, Maria. As perguntas são referentes ao seu trabalho. Que daqui para lá você já vai ter conseguido fazer boa parte, tá? E lógico, eu vou levar em consideração que o trabalho está em construção. Por isso que eu não sou tão rigorosa no TCC1, na N1, como eu sou na N1 do TCC2. Entendeu? Ah, entendi. Pronto. Então vocês podem não ter tudo definido ainda, mas já tem que ter alguma coisa. Não pode chegar daqui para setembro, outubro e não ter nada. Aí é porque ficou de mão abanando. Até porque as aulas que eu vou estar dando para vocês, os exercícios do TED, que vocês devem estar fazendo, automaticamente vocês já estão respondendo as perguntas. Certo? É, certo. Então, vamos lá. Agora eu estou atualizada, viu? Todas as aulas que eu tinha perdido estão atualizadas. Agora não me rouba, não. Não entendi. Estou atualizada. Eu assisti todas as aulas direitinho, repeti, repeti e agora estou atualizada. Agora eu não vou estar voando mais, não. Ótimo. Você viu como é importante você estar seguindo todas as aulas? É, é verdade. E principalmente a partir de agora é que danou. Se perdeu, assim, assistiu sem ser na ordem, você vai ficar completamente perdida. Então, no TCC 1 de vocês, eu ensino vocês a fazer o TCC do início ao fim, tá? Então, eu ensino vocês a fazer tudo do TCC agora no TCC 1, tá? Então, vocês vão sair do TCC 1 sabendo fazer o TCC completo. E aí, no TCC 2, são outras atividades que eu faço com vocês, principalmente de acompanhamento durante a construção do trabalho de vocês, tá bom? Então, no TCC 2, a gente vai ter o quê? Capa contra capa. Aí, acrescenta a folha de rosto, que no TCC 1, né? Eu falei agora há pouco que não tem. Então, a folha de rosto não tem agora para vocês, mas vai ter para o TCC 2. A folha de aprovação, que diga. Aí, vem a folha do resumo. Aí, resumo, palavras-chave. Aí, agora, acrescenta o abstract e as keywords, que é o resumo em inglês e as palavras-chave em inglês. Aí, vem a introdução, com a sua contextualização, justificativa, pergunta, hipótese, objetivos. Do mesmo jeito do projeto. Se você quiser acrescentar, mudar alguma coisa, ok. Mas não tem necessidade, né? A não ser que realmente precisasse de correção. Aí, vem a seção 2, metodologia. Lembrando que, no projeto, a metodologia deve estar com verbos no futuro. Então, será feito, será coletado, certo? E, quando vocês estiverem escrevendo o TCC 2, vocês precisam mudar o verbo para o passado. Então, foi feito, foi realizado, tá bom? Então, aí, vem a seção 3, que era cronograma, agora vai ser resultado de discussão. E a seção 4, que era orçamento, passa a ser agradecimento. A seção 5, continua sendo referências bibliográficas. A diferença é que você vai acrescentar algumas referências, tirar outras. Depende de como você vai conduzir o seu trabalho. E aí, termina o TCC 2 e vocês apresentam, né? Ou também publicam o trabalho de vocês em eventos científicos, publicam em revistas científicas. Eu indico que vocês aproveitem as oportunidades e submetam o trabalho de vocês para eventos científicos, né? A própria faculdade disponibiliza da jornada, que possibilita vocês estarem tendo essa possibilidade, que vai passar pelo comitê científico, ser avaliado. E podem estar surgindo sugestões que podem ser acrescentadas no TCC de vocês para a melhoria dele, ok? Diga, Leandro. Professora, aí no caso, se não tiver outro pico de pandemia, né? Não tem um novo surto, né? Vai ser presencial, não é isso? Sim, esse ano, agora em junho, a gente já teve, né? Deixou em aberto para os alunos, aqueles que quisessem fazer a apresentação presencial, poderia. E aqueles que não quisessem, não se sentissem à vontade, ficavam virtual mesmo. Então, a maioria preferiu ficar virtual ainda, né? Agora, em dezembro, a ideia, lógico, à medida que vai ocorrendo as situações, a gente vai podendo estar modificando, né? Mas a ideia é que sejam todas presenciais. Então, daqui para vocês, o ano que vem, né? Se Deus quiser, e todo mundo se cuidar, né? A gente vai poder fazer já tudo presencial mesmo, continuar tudo presencial. Bom? Eu tenho que começar a terapia desde já. Em relação à apresentação, né? Em jornada, evento científico. Então, isso vai dando para vocês mais experiência. Isso só tem a agregar a vocês, né? Ao treino. E, consequentemente, se vocês aproveitarem esses momentos, quando vocês chegarem lá, na apresentação oficial do TCC de vocês, só tem a ser um grande sucesso. Alguma dúvida até então? Isso que eu falei até agora foi tudo da aula passada. Alguma dúvida? Para a gente poder iniciar o conteúdo propriamente dito de hoje? Não tenho não, professor, que eu tenho já terei. Não. Ok. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa compreender. Silvânia, você está aqui e está dizendo no grupo que não está conseguindo entrar? Não, gente. Tenha um calma. Sempre que aparece para mim, eu aceito vocês. Poxa. Fui eu que falei, professora? Não, né? Não sei. Tem uma Silvânia. Não sei. Tem uma Silvânia que botou no grupo que não está conseguindo entrar. Ah, mas não sou eu, não. Eu estou aqui. Esse fone está doendo do ouvido. Sim. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma ideia. Essa ideia, ela pode ser mais rápida ou demorada. Passar um tempo aí para que você processe, para que você saiba exatamente o que você quer falar. Isso leva tempo. Por isso que eu sempre vinha falando com vocês. Oh, pessoal, já vão pensando no que vocês querem falar no TCC. Vejam temas que vocês gostam. Já vão conversando com orientadores. Porque isso vai facilitar quando vocês chegarem no TCC1, propriamente dito. Eu sei que alguns de vocês chegaram aqui no TCC1 ainda com as mãos abanando, sem ter noção do que é que ia fazer. Infelizmente, porque isso acaba atrasando um pouquinho. Mas, não significa que não vai sair o trabalho. Vai. O negócio é o que você precisa agora. Está mais ágil nas suas decisões, nas tomadas de decisões que vocês vão tomar a partir de agora. Então, para criar uma pesquisa, a gente precisa ter uma ideia. A gente precisa identificar um problema. A pesquisa, ela parte do princípio de um problema. Então, a gente observa alguma coisa e vai, a partir daí, a partir da observação, seguir os passos da construção do trabalho, propriamente dito. E, para isso, para a gente seguir adiante com aquela ideia, a gente precisa ler bastante. A gente precisa estudar. Então, vocês precisam buscar trabalho sobre aquela temática que vocês estão desenvolvendo. E isso é realizado através de uma revisão de literatura ou levantamento bibliográfico. É a mesma coisa, tá? Onde que vocês costumam fazer pesquisa científica? Quando vocês vão pesquisar sobre uma temática, alguma coisa, para algum trabalho. ou, para quem já começou, né, vocês estão buscando aonde a literatura relacionada ao trabalho de vocês, a temática de vocês? Onde é que vocês estão buscando? Professora, eu estou buscando no Cielo, no Lilacs, Bireme, BVS, enfermagem. Acho que é isso. Até agora, eu já fui para... Eu sempre diguei um negócio assim, eu não achei muita coisa na minha temática, não. Foi que eu procurei, assim, mais diferente. E também no CAPS, mas também eu não encontrei muita coisa, não. O Wesley, pode falar. Professora, boa noite a todos. Eu estou aqui para entrar já já no estágio. Eu estou só para dizer para a senhora que eu estou na aula. Aí vai ter alguns setores aqui que se a senhora perguntar alguma coisa e não responder, é porque não pega a internet aqui, infelizmente aqui dentro. Certo, tudo bem. Aí, outra coisa. Eu queria que a senhora desse uma dica dos cantos para eu pesquisar esses artigos. Vou falar agora e depois eu vou mandar no grupo também, certo? Então, eu vou falar, mas como eu disse, eu vou escrever tudinho lá no grupo. Então, tenham calma. Se esqueceu, não anotou o outro aqui, primeiro que vai ficar gravado e segundo que eu vou mandar no grupo. Belezinha? Então, tenham paciência. Então, pelo menos quem falou está tendo, vamos dizer assim, um bom direcionamento aonde fazer as pesquisas. Vocês precisam fazer as pesquisas de vocês, né? A coleta da literatura que vai ajudar vocês a se aprofundarem sobre a temática e fazer o trabalho de vocês. Realmente tem que ser por plataformas de pesquisa científica. Então, não é, por exemplo, botar no Google e sair abrindo ali um monte de site aleatório do Google. Não, tá? Lembra que a gente falou na aula passada aquela questão sobre conhecimento empírico, né? Informações que as pessoas vão passando umas para as outras e passam sucessivamente? Então, isso não pode ser feito em trabalho científico. Vocês precisam de embasamento teórico, tá? Embasamento teórico baseado na ciência. Então, nada de usar blog, nada de usar Facebook, Instagram, WhatsApp. Isso não é fonte de informações científicas. Mesmo pesquisadores que usam essas plataformas para estar dando uma ou outra informação, eles fazem isso dentro das revistas científicas. Oi, Leandro. E nem passa, né, professora? Quando for colocar o trabalho, tem um... Eu acho que é algum sistema que vocês têm aí, que é sobre plágio, alguma coisa assim. Acho que nem passa, né? O sistema é esse aqui, ó. Ih, é. Menino. Eu pensava que vocês tinham algum sistema. Quando eu colocava o trabalho, eu via lá. A gente consegue identificar e busca também, né? Para poder saber a questão do plágio. Ah, tá. Isso aí. Então, vocês precisam ter cuidado, né? Para não colocar informações erradas e nem para fazer plágio, tá? Mas essa questão de plágio, como eu disse, a gente vai ter uma aula sobre citação e referência mais para frente que vai dar direcionamento para vocês, vai ajudar vocês quanto a isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Sim, aí, então, vocês precisam buscar os trabalhos em plataformas científicas. Algumas pessoas utilizam o Google Acadêmico. Eu não aconselho o Google Acadêmico. Por quê? Porque o Google Acadêmico, ele vai direcionar vocês para as plataformas de pesquisa científica que eu vou estar falando aqui. Então, é melhor vocês irem diretamente para essas plataformas, né, do que estar fazendo dois trabalhos. Então, Cielo, Pireme, Lilacs, BVS, Springerlink, Eucevier, Scorpos, PubMed, BDEMF, entre outros. Periódico CAPS, certo? Entre outros. Essas são plataformas de pesquisa científica, aonde você vai conseguir ter acesso a revistas científicas. Em português, em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, seja lá qual for a língua. Nessas plataformas, vocês podem filtrar por ano, por língua, por área. Então, tem um monte de filtros que vocês podem estar utilizando, que vão estar servindo de acordo com, por exemplo, a metodologia que vocês determinaram no trabalho de vocês. Um exemplo. Ah, eu vou fazer uma pesquisa com trabalhos publicados dos últimos cinco anos na língua portuguesa. Então, você pega, vai lá no filtro, coloca apenas trabalhos de tanto a tanto na língua portuguesa. Então, ele já vai mostrar tudo ali, tá? Então, facilita nesse sentido para vocês. Então, vocês vão estar procurando nessas plataformas quem já escreveu sobre o assunto e o que já foi escrito. Então, todos os trabalhos vão estar disponíveis ali. Alguns são pagos, outros não. Mas tem muita literatura disponível de forma gratuita. Então, não vai ser desculpa dizer que não existe trabalho. Pode você ter feito uma pesquisa de forma errada, que é o mais comum que acontece. Eu lembro que teve um trabalho que um aluno pegou. Ele chegou para mim, professora, eu não estou conseguindo achar trabalho sobre a minha temática. Eu disse, tem certeza? Ele, tenho. E aí, quando ele disse a temática, aí foi que eu não acreditei mesmo nele, né? Mas eu sabia que o problema não era que ele estava mentindo, mas que ele não sabia como pesquisar. E aí, quando eu disse, ó, quando terminar a aula, vamos ali no NUP, né? Que é a minha sala. Mas vamos ali no NUP que eu vou lhe mostrar como que faz. Na época, a gente ainda era no prédio lá, vizinho a... Ah, o Hospital Santos Isabel. Acho que foi 2014, 2015, por aí. Aí, eu disse, vamos lá. Quando eu pesquisei lá, que abri para ele, se eu não me engano, foram uns dois mil e poucos artigos. Aí ele chega e fica assustado. Como assim, professora? O problema é o quê? Uma das formas que vocês fazem errado na hora de pesquisar. Vocês acabam colocando... Boa noite, Márcia. Vocês acabam colocando o título do trabalho de vocês naquela barrinha de pesquisa. Então, não vai achar. Vocês precisam colocar palavras-chave, informações temáticas para que você possa estar encontrando. Certo? E aí, com isso, você vai encontrar muita coisa. E aí, quando vocês fizerem essas buscas, vocês vão começar a identificar pessoas que são renomadas naquela área. Vocês vão identificar que fulano, autor X, né? Toda vez que você está lendo artigos sobre aquele tema, você vê que autor X é citado pelos outros autores. Certo? Significa que ele é renomado naquela área. E você também vai começar a achar muitos trabalhos daquela pessoa. Certo? Certo? E então, leiam artigos científicos. Por que eu estou falando ler artigos científicos? Vocês estão na graduação. Então, o domínio, vamos dizer assim, de vocês em relação a conteúdo, em relação a técnicas de escrita científica, ainda está amadurecendo. E isso é natural. Isso faz parte, tá, gente? E aí, citar livros, ainda é aceitável. Mas, assim, citar um ou outro, não é pegar toda a sua referência baseada em livros, tá? Isso não pode. Você tem que utilizar artigos. Os livros, eles vão estar ajudando vocês a ter um embasamento daquela temática, ajudar vocês a definir conceitos, a conhecer um pouco mais superficial da temática, para quando vocês chegarem nos artigos, vocês conseguirem, de fato, aprofundar aquilo e saber o que os artigos estão querendo dizer. Porque eles não vão estar repetindo coisas básicas, certo? Por isso que é importante vocês estudarem, ler bastante, para poder compreender o que o próprio tema de vocês está querendo dizer. E aí, ler, não é ler por ler. É ler com espírito crítico. É ler interpretando o que você está lendo. Vamos fazer uma regressão aqui com vocês, né? Para vocês chegarem aqui, né? Para vocês chegarem no nível superior, todo mundo passou pela escola, todo mundo aprendeu a ler. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, né? Apesar de que muitos não colocam lá em prática, né? A forma correta da escrita e da fala do português, né? Mas vamos lá. Quando a gente está aprendendo a ler, né? Você pega uma criancinha ali, aí vamos supor, você tem lá um texto que diz Ah, o elefante azul foi tomar água no lago que tinha um passarinho verde amigo dele comendo uma castanha. Aí, quando a gente está aprendendo, o que é que acontece? A professora pergunta De que cor era o elefante? Vai ser azul. Ele estava bebendo água aonde? E aí, gente? Quem prestou atenção? Ninguém prestou atenção no que eu falei? Então, vem, hein? Qual era a cor do passarinho amigo dele? Azul. Ele estava bebendo o quê? Água. Não, ele estava comendo castanha. Meu pai, Celeste. Oi, Maria. Pode falar. Professora, eu estou entrando no estágio, viu? Agora. É, tá bom. Qualquer coisa, acho que não vai dar para ouvir direito, não. Certo. Qualquer coisa, você vê a gravação depois. Tá bom. Tchau. Então, vejam, gente. Vocês precisam ter atenção, né? Tanto numa aula, quanto numa leitura de um artigo. Um exemplo bem básico que eu falei é que o elefante azul que bebeu água no rio, no lago, e tinha o passarinho verde amigo dele comendo castanha. Então, quando a gente está fazendo esse exercício, fazendo perguntas referentes às informações dadas, informações, no caso, lida, né? Se fosse o caso, quando a criança está aprendendo a ler, o nome disso é interpretação de texto, né? Ler e saber o que é que foi lido. No caso de vocês, vocês passaram já por esse exercício básico, vamos dizer assim. Vocês já sabem ler. Mas saber ler é uma coisa, saber interpretar é outra. E ler com espírito crítico é um pouco mais avançado, né? É ler, compreender o que está sendo visto, lido, e avaliar aquilo que está sendo lido. Então, identificar quais são as limitações do estudo. Então, você vai estar ali, vai estar lendo e vai estar observando o que é que está sendo dito naquele estudo e ver se existe alguma limitação. Então, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa, sei lá, sobre COVID. E aí, você vai fazer uma pesquisa, só que o seu trabalho foi realizado numa cidade do interior onde não teve nenhum caso grave da doença. Então, você não pode tomar aquela cidade como referência de casos graves de COVID porque lá não existiu nenhum caso grave. Então, existiam, de forma geral, poucos casos da doença. Então, qual foi a limitação do estudo? Essa questão, né? De que existia poucas pessoas doentes e que não existia ninguém com casos graves, certo? E isso, vocês precisam estar fazendo essa análise, né? Essa leitura com espírito crítico a cada artigo que vocês forem ler. Por isso, como eu falei nas outras aulas, vocês precisam definir um tempo ali, quando vocês forem estudar para o TCC de vocês, não é assistir aula. Assistir aula é uma coisa, fazer o TCC é outra. Se você só assistir aula, você não vai sair do canto, tá? Você precisa, de fato, fazer. Diferente das outras disciplinas, né? As outras disciplinas, por exemplo, se você só assistiu aula, pode ser que você chegue na prova e consiga se sair bem. No TCC não existe essa opção. Se você só assistir aula e não fizer nada, vai ficar com zero. Então, você precisa colocar a mão na massa. Então, quando vocês estiverem lendo, né? E estudando, fazendo essas anotações, então, vocês precisam fazer isso, né? Num local onde você realmente possa se concentrar, possa se dedicar para fazer aquilo. Caso contrário, você não vai conseguir um bom resultado, né? Então, aqui na aula agora, eu dei um exemplo simples ali do elefantinho. Vocês não conseguiram raciocinar coisas básicas? Imagine você trazendo um assunto mais complexo, certo? Então, a gente precisa ter atenção para poder estar desenvolvendo isso, ok? Valeu. Eu só errei do que ele comeu, né? Então... Eu estava mais jantando, mulher. Agora que a senhora falou. Esse erro na interpretação de um artigo pode causar consequências no seu. Na hora de uma banca, quando o professor for corrigir um trabalho que você disse que um autor X falou tal coisa e ele não tiver falado. E aí? É falta de atenção. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo que vocês precisam, quando for estudar, ter um local, né? Um canto que realmente vocês possam se concentrar. Bom? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou trazer um monte de exemplos do meu mestrado, tá? Eu acho que trazendo exemplos práticos, né? Eu vivenciei, assim, pode até ajudar mais vocês a enxergar melhor, vamos dizer assim, as situações. Então, durante a minha banca do mestrado, eu tive o meu projeto, né? Que, quer dizer, eu fiz o pré-projeto, que foi antes da seleção. Esse pré-projeto foi avaliado, eu fui aprovado no mestrado, beleza. Fiz o meu projeto, né? Readequei ali o pré-projeto para projeto e fui colocar ele em execução. Eu coletei meus dados, estudi em oitava e finalizei meu trabalho. Olha, a parte de contextualização tinha sido feita desde o pré-projeto, né? E aí, eu peguei, tinha um parágrafo lá que eu trazia uma informação e, quando foi para concluir, eu acrescentei uma outra informação de um outro autor. Então, eu tinha uma informação da autora A e eu acrescentei uma informação do autor B. Coloquei ele nas referências, só que naquele parágrafo, eu esqueci de colocar o nome desse autor aqui. E aí, quando foi na banca, né? A professora, uma das professoras, eram três professores participando da banca, aí a professora foi lá, Clênia, página tal, parágrafo tal. Isso aqui, essa informação, isso, isso, isso e isso. Esse pedaço, essa autora não fala isso no trabalho dela. Como, lógico, eu tinha lido, fui eu que fiz meu trabalho, né? Eu estudei, eu construí meu trabalho. Eu fui lá na página que a professora falou, né? Eu olhei e eu... Ah, sim, realmente, professora, ela fala até isso aqui. Esse pedaço aqui é autor X. É autor X que falou. Eu só esqueci de colocar o nome dele aqui no pedaço da citação. Lá, tá bom. Então, ok, é só fazer essa correção. Imagina se eu não tivesse lido. Imagina se fosse um erro de interpretação. Se fosse um plágio que eu estivesse fazendo ali, eu só fui copiar, colar. Olha o tanto de coisa que tinha para dar errado se eu não fosse fazer as coisas certas. Qual é a cara que eu ia ficar ali para a banca se eu não tivesse feito, de fato, aquele trabalho? Imaginem só. Então, vamos lá. Identifique, né? Quando vocês estiverem lendo os artigos, veja se aquele estudo, ele tem alguma limitação. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Por isso que é importante, né? Fazer uma análise crítica da leitura. E aí vocês vão começar a identificar. Às vezes tem uma pesquisa que ela foi realizada no hospital público e se tivesse sido no hospital privado, o resultado ia ser diferente. Certo? Então, essas coisas assim, vocês precisam ter uma percepção de analisar e pensar. Será que aquilo poderia ter sido diferente? Inclusive, esse tipo de raciocínio pode fazer com que vocês desenvolvam uma outra pesquisa. Certo? E aí, se você identificou alguma limitação do estudo, não é só apontar o dedo. Não é fácil. Ah, está errado. Você não fez isso. Isso é maravilhoso. Todo mundo faz. Agora, dê a solução. Então, como essas limitações poderiam ser solucionadas? Por exemplo, no lugar de fazer um estudo só no hospital público, fazer no hospital público e no hospital privado ao mesmo tempo, e fazer a comparação, pronto. Você viu que tinha falha e você deu a sugestão de como aquilo poderia ser feito. E aí, eu pergunto para vocês, gente. Quando a gente está lendo um trabalho, vai ter lá a conclusão daquela pesquisa. A gente pode generalizar as conclusões? O que é que vocês me dizem? Eu acho que não, professora. Quem concorda ou discorda? Eu também acho que não. Porque a conclusão é uma coisa fixa, né? Que a pessoa resumiu tudo e concluiu naquilo que escreveu, né? Então, a gente tem que... É, justamente, eu tenho um consenso. Quem mais? Também acho que não, professora. Tem alguém que acha que sim? Aí, gente, ninguém acha que pode generalizar? Como é a pergunta, professora, repita aí. A gente pode generalizar a conclusão de um artigo? Eu creio que não, que não pode ser generalizado. Deve ser algo que tem que ser específico, separado. Como eu não entendo, é muito melhor que eu tenho na vida. Então, acho que eu errei a resposta. Então, ninguém acha que pode. Professora, a senhora está falando em que tipo de generalizar? Tipo, generalizar tudo sobre o tema é? Não, a conclusão do trabalho. Não, então, na conclusão. É isso que eu estou perguntando. Entendeu? Pode ou não generalizar. É bem simples a pergunta. Posso ou não generalizar a conclusão? Eu acho que pode. Então, concordam? Deixa eu só responder aqui. Tem um monte de gente perdida. Eita, povo. Tudo perdido. Então, eu vou cruzar o meu olho. Bom, vamos lá. Continuando. A resposta... Todo mundo está certo. Pode ser que sim. Pode ser que não. Certo? A resposta, na verdade, é depende. Depende do trabalho que você estiver lendo. De acordo com o trabalho que você estiver lendo, pode ser sim que você pode generalizar. Ou pode ser que não, que você não possa generalizar. Exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho, uma pesquisa com profissionais de saúde do SAMU lá em São Paulo, cidade de São Paulo. E aí, eu quero avaliar a questão da síndrome de morno desses profissionais. Fiz lá minha coleta de dados, estudinho, beleza. Quando chegou no final, na discussão do meu trabalho, os resultados, tudo, foi identificado que os profissionais do SAMU, profissionais de saúde do SAMU, tem um alto índice de síndrome de borno. Boa maioria, ou se não todos os profissionais de lá, tem síndrome de borno. Lembrando, gente, isso é uma situação hipotética, tá? Aí, por que disso? A gente tem uma densidade populacional maior, né? Muitas pessoas. Então, consequentemente, a gente vai ter mais pessoas adoecendo, mais pessoas que têm problemas cardíacos, até pelo estilo de vida. A gente vai ter um número de veículos maior, que também provoca um número maior de acidentes, o que vai permitir que tenha mais atendimentos do SAMU também. A gente tem um alto índice de criminalidade, onde, por exemplo, no Rio, se fosse no Rio, bala perdida. Então, a gente tem vários fatores que contribuem, fazem com que aquele profissional, ele tenha, o período do seu plantão, ele seja muito intenso, gerando um nível de estresse muito alto, fazendo com que ele vá afetando sua saúde e desenvolva o síndrome de borno. Deu para entender? Deu para entender, gente, até aí? Pessoal? Deu para entender? Sim, professora, eu entendi. Pronto. Então, é o seguinte, a conclusão desse trabalho é que o pessoal, os profissionais de saúde de São Paulo, do SAMU, eles têm, né, o alto índice de, todos têm a síndrome de borno. Aí, eu posso generalizar, dizendo que todo profissional do SAMU tem essa alta taxa de síndrome de borno? Não, não. Um exemplo, se a gente pegar o profissional do SAMU, do interior daqui da Paraíba. Será que a gente pode comparar? Não. Não. Não, professora. Se brincar, tem profissional em cidade interior aí, que passa o dia todo e não atende uma pessoa, né, por causa da quantidade de pessoas e tal. Então, comparar, neste caso, né, dizer que todos os profissionais têm o alto índice de síndrome de borno seria errado. Mas, pode ser que eu possa generalizar também. Como eu disse, depende do estudo. Vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa agora, onde eu desenvolvi o marca-passo, tá? Então, eu identifiquei lá, né, que as pessoas que chegarem lá com problema cardíaco, com variação no impulso elétrico lá no sino, no nó sinusal, vai... Ela precisa de um equipamento que, né, simule esse estímulo elétrico, que seria o marca-passo natural, né? E aí foi criado o marca-passo artificial justamente para estar emitindo esse estímulo elétrico, para permitir a contração cardíaca e o coração, né, funcionar adequadamente no ritmo de frequência cardíaca normal. Então, neste caso, eu posso generalizar que pessoas, né, que chegarem com um déficit cardíaco, né, com essas características, ela vai ser o indicativo de uso de marca-passo. Tá? Mas é bem simplório, assim, só para vocês verem que, dependendo do estudo, eu posso ou não generalizar a conclusão, tá certo? Deu para vocês entenderem? Tranquilo? Sim. Ok. Então, seguindo adiante. Então, essa parte aqui, a gente ainda está, né, falando do material da aula 1. Então, é o material ainda da aula introdutória. Mais para frente, a gente vai falar mais sobre metodologia, bastante coisa. Certo? Aqui é só para estar dando uma orientada para vocês. Então, na metodologia, a gente vai dizer como e onde será realizada a pesquisa, tá? Lembram que na aula passada eu disse que vocês precisavam, né, estar definindo agora, pelo menos, se a pesquisa vai ser de campo ou bibliográfica, certo? E, lógico, à medida que vocês forem lendo, forem estudando um pouco mais, vocês vão definindo outras coisas dentro da metodologia de vocês. Então, vocês precisam definir que tipo de pesquisa será feita. Por exemplo, será uma pesquisa prática, conceitual? Qual é o tipo dela? Qual o universo a ser pesquisado? Ou seja, qual é a amostra? Vamos supor, se for uma pesquisa de campo, você vai utilizar pessoas. Essas pessoas vão ser pacientes, vão ser profissionais de saúde, vão ser enfermeiros. Você vai, esse universo, né, essa amostra, ela vai estar num hospital, vai estar na unidade básica de saúde, vai estar nas próprias residências, vai estar na rua, vai estar onde? Vocês precisam estar definindo isso também. Se for uma pesquisa bibliográfica, né, qual é a sua amostra? Então, sua amostra vai ser o quê? Os artigos dos últimos cinco anos, por exemplo, tá? Então, você vai criar critérios para poder definir ali quem vai ser a sua amostra. Ah, artigos em português, né, entre outros. Qual é o instrumento de coleta de dados? Então, por exemplo, vai ser uma pesquisa observacional, né, você vai coletar seus dados através de observação, você só vai olhar e anotar ali os parâmetros que você definiu como sendo importantes para a sua pesquisa. Você vai coletar seus dados através de questionário, de entrevista. Então, como que você vai coletar? Como serão tabulados os resultados? O que é tabulação? Vocês sabem? Não, professora. Eu não sei. Tem alguém que sabe que seria tabulação? Não? É pegar os dados e colocar em tabelas, professora? Quadros, não sei. Não necessariamente em tabelas, mas é você organizar seus dados. Exemplo. Mais uma vez, trazer exemplo do meu mestrado. Eu fiz meu mestrado, né, onde eu estava avaliando a questão do lixo em áreas de tartarugas marinhas. E aí eu fiz coleta na praia, no mar e dentro das tartarugas marinhas, onde as que apareciam mortas, né, a gente fazia necrópsia para identificar se ingestão de lixo. E aí, eu tinha três metodologias, justamente uma para cada, né, tipo de coleta diferente. E eu precisava organizar aqueles dados. Exemplo. O lixo que eu pegava na praia, né. Então, eu levava para o laboratório e ia fazer uma análise daqueles resultados. Não era nem uma análise ainda. Uma triagem daqueles resultados. Daquela coleta. Que aí seria a tabulação. Então, eu começava a organizar. Ah, separava. Plástico mole, plástico duro, metal, vidro, borracha. Material de construção, madeira. Bom, nylon, vários tipos, né, categorizava ali os tipos de lixo. E saía organizando quantas unidades de cada lixo e quanto de peso de cada lixo. E eu ia organizando isso, né, em várias tabelas. Então, nas praias. Então, cada praia eu separava uma tabela. Nessa tabela eu tinha área 1, área 2, área 3. No ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5. Então, em cada desses 5 pontos eu tinha mais 3 pontos diferentes. E eu saía organizando isso tudinho. Então, isso me gerou várias tabelas. Isso aí é a minha tabulação. Em cima dessa tabulação, né, dessa minha organização, eu fiz o quê? A análise daquelas informações. Então, aquelas, vamos dizer assim, tabelas mais brutas, eu saí organizando elas até chegar nas tabelas mais limpas de resultado propriamente dito. E aí, eu analisava aqueles resultados, né, e traduzia na discussão do que aquilo significava, tá bom? Então, eu preciso definir como que eu vou tabular. No caso, eu tabulei no Excel, né, mas eu acho que ninguém aqui e nem eu fui patrocinada pela Microsoft, né? Então, a gente não precisa estar fazendo propaganda gratuita. Então, a gente pode simplesmente dizer que fez uma tabulação, uma planilha eletrônica. Então, quando a gente fala planilha eletrônica, já subentende que é algo semelhante ao Excel ou o próprio Excel, tá bom? E como serão analisados os resultados? Aí vem a estatística. Então, eu, por exemplo, uma das estatísticas que eu utilizei foi a análise de Pearson, que foi para correlacionar, para saber se existia interação, vamos dizer assim, correlação propriamente dita, entre a estação do ano e a quantidade de lixo. Porque a minha hipótese inicial, eu achava o seguinte, que no verão, a gente pode ter essa, inclusive vocês podem estar pensando assim também. No verão, a gente não tem mais pessoas na praia? Sim ou não? Sim, professora. Principalmente aqui, né? É, nordeste, tem muito sol, verão aqui, tem muitos turistas e tal. Então, eu achava que no verão a gente ia encontrar muito mais lixo do que no inverno. Então, eu queria relacionar o lixo com a estação do ano. Era uma das minhas hipóteses. Só que quando eu fui analisar os dados, eu observei que não existia. Não existia essa variação. Por quê? Porque apesar de que no verão o lixo é deixado mais na praia, só que aí tem a amplitude de maré, né? A maré sobe, a maré desce, aí pode estar levando esse lixo. No inverno, a gente tem mais chuvas. Consequentemente, as águas dos rios chegam mais no mar. Trazendo o quê? Lixo dos rios para o mar também. Além das correntes oceânicas. E aí, eu observei que com todos esses fatores, não existia diferença entre o lixo do período de verão e o lixo do período de inverno. Era similar ali em relação a isso. E aí, a gente precisa ter em mente que as oportunidades, elas batem na porta de todos. Só que apenas alguns vão estar preparados, no caso, né? No ponto de vista de ciência, para conseguir absorver aquilo que está sendo, aquela oportunidade que está sendo oferecida para você. No caso aqui de Newton, que é o que a gente tem, uma maçã caiu, qualquer coisa que a gente pegar um lápis, por exemplo, a gente soltar, ele vai cair. Então, a gente pegou, ele viu, ele observou algo, que no caso foi a maçã caindo. E em cima disso, ele parou para pensar. Ou seja, todo mundo já tinha vivenciado alguma coisa caindo na vida. Mas ninguém nunca tinha parado para pensar que poderia existir uma força de atração, que no caso a força gravitacional, que foi o que Newton propôs, que fazia com que a gente tendesse a ficar no solo e não flutuando ou indo para um lado, para cima, tá? Então, para quem acredita, né? Adão e Eva foram os primeiros a ter contato ali com a maçã e nem por isso, né? Eles tiveram a capacidade de descrever aí a força da gravidade, tá? Então, é importante que a gente olhe o que todo mundo está vendo com outros olhos, vendo o que ninguém está observando, certo? Todo mundo está passando ali pela mesma situação, só que uma ou outra pessoa consegue ter a percepção e observar algo que todo mundo está vendo, mas ninguém parou para ressuscitar, certinho? Deu para entender? Quem sabe vocês são futuros cientistas aí que descobrem coisas importantes dentro da enfermagem. Aí, não se limite a copiar, tá? Seja criativo. Até porque existem os problemas de plágio, né? A questão da relevância da pesquisa, tudo isso que vai fazer com que você leve a pesquisa adiante ou não. E que mostre o mérito dela ou não. No caso de Newton, ele fez a sua teoria ali e mostrou, fez seus cálculos com a maçã. Mas porque ele observou a maçã. Mas no cálculo dele, independe se é uma maçã ou um elefante, né? O cálculo da altura, do peso, de tudo que é utilizado para calcular ali a força, é uma só. Aí vem Gilberto, muito espertão, aí diz, hum, que interessante, as peras também caem das árvores. Não é a mesma coisa, força gravitacional é a mesma, certo? Então, tenha um cuidado para não querer dar uma de Gilberto, tá bom? Então, discuta suas ideias com os outros. Partilhe suas questões e dúvidas. Quando vocês conversam com outras pessoas, outros professores, colegas, colegas de trabalho, podem surgir ideias que contribuam e muito para o trabalho de vocês, tá? Que observe coisas que você e seu orientador não tinham percebido ainda. Então, é importante que você tenha essa troca de informações. E aí eu pergunto para vocês, o que é estudo piloto? Quem sabe? Gente, o que é estudo piloto? Eu não sei, professor. Alguém sabe? O professor é um, é como se fosse, é tipo esse pré-projeto, que a gente vai ter, utilizar ele como, vocês não estão fazendo pré-projeto, vocês estão fazendo projeto. É, mas eu estava achando que o piloto seria tipo isso, para dar uma direção do que a gente fazer, para onde está indo, do que a gente tem que fazer, para não desviar daquele foco, do nosso tempo. A gente vai fazer aquilo e a gente tem que ter um piloto direcionalmente para aquilo, para a gente não sair muito do que a gente está buscando fazer. Alguém tem outra opinião? Alguém? Alguém tem mais alguma opinião? Alguém tem mais alguma opinião? Alguém tem alguma coisa, professora, que tem uma, tem que ter alguma investigação maior, uma, mais aprofundada. Vamos lá. Todo mundo aqui conhece série, não é série de televisão? Sim, professora. Então, vou fazer essa comparação para ficar fácil de vocês entenderem. Quando uma série é lançada, hoje em dia não tanto, porque com os serviços de streaming, às vezes a série é lançada toda a temporada inteira de uma vez só. Mas, há alguns anos, a gente tinha as séries funcionando da seguinte forma, né? Lançava um episódio, semana seguinte saiu outro episódio, e assim por diante, até terminar a temporada. Às vezes, a série nem tinha sido concluída, né? Sido gravada todos os episódios, mas eles já lançavam ali os primeiros episódios. Oi, Diego. É que acontece, né? Que eles falam para ver se é aprofundado ou não. Aí, o que é que acontece? Muitas séries, quando elas são lançadas, o primeiro, não sei se vocês já prestaram atenção, o primeiro episódio da temporada, o primeiro episódio da primeira temporada, o primeiro episódio de tudo da série, né? O primeiro do primeiro do primeiro. O nome dele é Piloto. Justamente por quê? Porque aquele piloto, aquele episódio, ele vai servir como um termômetro, vamos dizer assim, para saber se o público gostou, para saber o que precisa ser reformulado, para saber se a temporada vai, se a série vai ter uma segunda temporada. Tudo isso é avaliado por um único episódio. Hoje em dia, com as redes sociais, né? Principalmente o Twitter, toda a gente tem uma série nova, tudinho, né? Tem um lançamento, olha o que é que acontece. O pessoal vai logo no Twitter e vai falar sobre aquela série. Se a série, se a série, ela é bem-sucedida ou mal-sucedida, mal-sucedida, né? Ela vai o quê? Ela vai para os trending topics, que é aqueles assuntos mais comentados. E aí se faz uma avaliação para saber se aquilo está sendo muito falado, porque está positivo ou porque está negativo. Se for positivo, ok, eles vão começar a trabalhar. E às vezes, já no primeiro episódio, eles já informam se vai ter uma segunda temporada. Às vezes, a temporada acontece, só que aí teve uma situação ali, uma cena onde as pessoas não gostaram de dois personagens que ficaram juntos. Aí o que é que eles fazem nos próximos episódios, né? Que ainda não foram gravados, o que é que eles fazem? Eles já separam aquele episódio, porque o público, ou aquele episódio, não, aquele casal, porque o público não gostou, não teve uma boa receptividade. Aí eles adequam isso de acordo com a temporada e assim por diante. Trazendo para nossa pesquisa, né? Um estudo piloto não tem a ver com o piloto propriamente dito, né? Seja ele de moto, de carro, de avião, de lanche, seja lá qual for. E nem tem a ver com a força centrífuga que faz o veículo pegar a tangente ali numa curva. Mas quando a gente fala de estudo piloto, a gente está falando de um estudo teste para verificar se o que a gente tinha planejado vai dar certo. Certo? Por quê? Porque quando a gente começa a fazer a coleta de dados propriamente dito, a gente não tem mais tempo nem chance para erro. A gente já tem que coletar, né? Aquilo já é o que tem que ser mesmo. Então, por isso que algumas pesquisas, no caso aqui só pesquisa de campo, tá? Pesquisa bibliográfica não vai ter estudo piloto. Então, no caso, algumas pesquisas, elas vão precisar estar fazendo estudo piloto. Trazer mais um exemplo do meu mestrado para vocês. Oi, professora. Oi. Eu já lembrei do exemplo que a Sola deu, que a Sola foi fazer o trabalho ali perto dos corais. E que sabe que o mundo é arranhado e só teve que mudar, não é isso? Exatamente. É isso que eu vou falar agora. Então, eu, quando eu fui fazer meu mestrado, como eu disse, eu tinha o projeto, o pré-projeto, né? E quando eu entrei no mestrado, transformei aquilo num projeto. Só que aí eu fui fazer a coleta piloto. Um dos locais de coleta que eu tinha era ali no Seixas. Todo mundo sabe, né, onde tem ali a barreira? Todo mundo sabe onde fica a barreira do Seixas, da ponta do Seixas? Lá é cheio de pedras, de corais, de ostras, de ouriços. Bom, um prato cheio para se machucar. Resumindo. E aí, eu tinha escolhido esse local para ser um dos meus locais de coleta no mar. E aí, fui eu, uma amiga e um amigo meu, né? Nós três fomos fazer a minha coleta piloto. Uma amiga minha, ela levou dois cortes profundos, uma em cada perna, onde ela teve que levar três pontos em uma perna e quatro pontos na outra. O meu amigo, ele saiu, quando saiu da água, assim, as coxas dele estavam tão rasgadas que chega ficava vermelha de sangue, né? Os riscos iam assim, e aí o sangue escorrendo. Só que não tinha sido tão profundo quanto as da minha colega. A mão dele tinha só as lascas, assim. Porque vinha onda, né? A gente escorregava, caía, aí botava a mão, aí cortava nas ostras. Eu sou a mais desastrada, eu sou muito desastrada, eu me machuco quase com o vento. Só que nesse dia eu tive sorte. O máximo que me aconteceu foi, eu pisei, aí meu pé prendeu entre duas pedras. E quando eu fui puxar, rasgou meus dois malelos. Mas, assim, diante da gravidade dos meus dois colegas, eu fui a menor. E aí, né, quando a gente saiu de lá, eu disse, ok, obrigada, cada um vai se cuidar, né? Mas não vou mais coletar aqui, certo? Por quê? Pensei só. Chance de se machucar, eu tinha sido a que menos me machuquei, né? Não ia brincar com a sorte. Sangue, água no mar, tubarão. Lá é a área de tubarão. Então, eu não queria, né, brincar com a sorte, preferi mudar o local de estudo. E aí, fui pra Picãozinho, que aí foi tudo de bom, né? Pegava o barco seguro, ia pra lá, mergulhava na área que eu precisava fazer minha coleta de dados. E deu tudo tranquilo. Quando terminava, eu ia naquele barco pirata, né? Que tinha a prancha do pirata, tinha o tobogã, não sei o que, aí era uma festa. Todo mundo queria coletar comigo, porque depois curtia bastante. Então, eu tive que readequar a minha metodologia, no caso, o local de coleta, por questões de segurança. Mas isso pode ser por questões de segurança ou não, tá? Isso vai variar de acordo com o trabalho. Então, o estudo piloto, ele é um experimento exploratório que antecede o experimento principal ou a coleta de dados, de forma a refinar as técnicas, né? Então, se for necessário, você vai lá e adequa de acordo com a sua necessidade. O estudo piloto, ele ajuda a contornar os problemas durante o experimento real e a redesenhar o experimento, se for o caso. E aí, a gente precisa ter atenção quando o estudo de campo, né? Ele tem um forte componente de campo, ou seja, quando você vai passar muito tempo coletando no campo. Então, você precisa realmente fazer todas essas observações, fazer o estudo piloto para ver se durante muito tempo não vai sofrer influência. E é importante que você visite todos os locais mais de uma vez antes de começar, principalmente quando a sua pesquisa vai durar muito tempo, tá? Porque você pode estar tendo influências, por exemplo, até da estação do ano em relação à forma de coletar os seus dados. Um exemplo, você foi, visitou um local e aí você visitou num período de seca. Ok, beleza, você conseguiu fazer tudo. Só que no inverno, vamos supor que aquele local fique alagado, inacessível. Então, você precisa ter soluções para esse tipo de situação, tá bom? Então, gente, para encerrar o material da aula 1, tá? A lua se despede de vocês e vamos abrir aqui o conteúdo da aula 2, certo? Para a gente começar aqui o nosso segundo material. Eu enviei para vocês hoje no grupo material para que vocês já deem uma estudadinha, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, isso aqui é um ciclo, tá? Tá um quadradinho assim, um retângulo na verdade, né? Mas vejam que é um ciclo, as setinhas elas sempre continuam, elas não têm, enfim, é o ciclo sem fim, como já dizia Rei Leão. Então, a gente tem aqui um ciclo. E dentro desse ciclo tem alguns pontos, né? Algumas etapas de uma pesquisa científica. Por que que isso é um ciclo? Porque como eu já falei para vocês nas outras aulas, a ciência ela sempre está evoluindo. E dentro dessa evolução, né? A gente tem o quê? É ideias que antes eram tidas como verdades absolutas, elas são quebradas, paradigmas, né? Teorias são reformuladas e assim por diante. Então, à medida que a gente vai estudando, a tecnologia vai avançando, os conhecimentos são difundidos, a gente vai tendo outras ideias. E aí aquilo que antes era tido de um jeito, agora passa a ser de outro. E isso faz parte da ciência. E aí eu pergunto para vocês, dentro desses pontos aqui, lógico que existem outros pontos dentro de uma pesquisa, dentro do método científico, mas aqui eu pontuei alguns, né? Vamos dizer assim, chaves. E eu quero dentro desses aqui que vocês me digam aonde começa esse ciclo. Hein, gente? Professora, eu acho que começa na coleta de dados. Quem dá mais? Eu acho que na observação... Observação, professora. É, observação também, eu acho. Quem fala mais alguma coisa? Todos concordam? E aí, gente, concordam ou não? Nada? Então vamos lá. O nosso ciclo, né? Se vocês estavam prestando atenção, eu já dei essa resposta. Muitos de vocês acertaram. Uma pesquisa, ela se inicia com a observação. Certo? Através da observação, que a gente vai identificar o problema, e a partir do problema, a gente gera a nossa pergunta. Com a nossa pergunta, a gente vai ter a nossa resposta, que é a hipótese da nossa pergunta, que vai fazer com que a gente desenvolva os objetivos e a metodologia da nossa pesquisa para coletar os nossos dados, que esses resultados vão fazer com que a gente consiga avaliar se a hipótese que a gente propôs foi aceita ou não, para que a gente chegue a uma conclusão e com isso, né, podendo dar origem a teorias e paradigmas. Certo? E aí eu pergunto para vocês, como que a gente chega a perguntas relevantes? Vocês sabem? É, gente? Uma pergunta, professora? como que a gente chega a perguntas relevantes? Como é que a gente faz perguntas que são relevantes? Você acha que a partir da observação a gente começa a questionar e observar algumas coisas do que pode e não pode? A partir daí, acho que dá para surgir uma ideia do... em referência ao TCC ou do que a gente quer saber, né? Não. A partir da observação... Quem dá mais? Quem dá mais? Eu quero ir lendo, professora, sobre o assunto. A gente vai começando a ver... Exato. A ver o que é que precisa ser estudado. Você vai arrumando, eu digo assim, brechinhas naquele assunto. Você vai vendo o que é que necessita você falar sobre aquele assunto. Eu acho que sim. Para vocês chegarem a perguntas relevantes, perguntas importantes, vocês vão ter que ir ler, estudar, tá? Lendo, estudando, vocês vão saber o que já foi feito sobre aquele tema. E aí vocês vão saber se o que vocês estão estudando é relevante ou não. Se o que vocês estão estudando já foi algo que já foi feito, já se tem resposta. Você poderia não saber, né? Mas aí agora você passou a saber. Ou se realmente é importante, é relevante estar falando sobre aquilo. Tá bom? E como eu disse, como eu disse, não, eu falei na aula da manhã, esqueci. A partir de agora, tá, gente? Eu vou estar trazendo vários exemplos, tá? Onde vocês, né, dentro do que a gente for falando, eu vou estar trazendo exemplos bem básicos, só para ajudar a orientar vocês. e vocês, né, dentro do trabalho de cada um, vão estar utilizando esse mesmo raciocínio para o trabalho de vocês. Tá bom? Então, é um exercício que ajuda vocês a raciocinarem da forma correta que vocês devem estar para desenvolver a pesquisa de vocês. Então, o primeiro ponto é o quê? Observação. Então, vamos supor que você trabalha no hospital psiquiátrico, né, e você observa que os pacientes possuem ritmo diferente de atividade durante o dia. Então, em um determinado momento, né, você é um profissional lá nesse hospital, e aí você observou que, de repente, as pessoas começam a ficar agitadas. E aí você, né, ligou um alertazinho ali na sua cabeça. Epa, peraí. isso pode se tornar um problema. Por quê? Vamos pensar um pouco. A gente está no hospital psiquiátrico, certo? O primeiro problema é não existe a proporção de um para um, ou seja, um paciente, um profissional. Certo? E nenhum serviço de saúde tem a proporção de um para um, né, sempre vai ter mais pacientes do que profissionais. Só que aqui a gente está falando de um hospital psiquiátrico. Então, já tem, já não é um para um. Vamos supor, cinco para um. Eu não estou chutando a proporção, tá? Pode ser até que seja mais a proporção do paciente para profissional. Mas vamos supor, cinco para um. E aí, se os pacientes, eles começam a ficar agitados, como eu disse, a gente está no hospital psiquiátrico, pode existir transtornos que a pessoa, né, ela não seja uma pessoa agressiva, mas a gente sabe que existem alguns transtornos mentais que têm a ver com a questão de agressividade. Imagine uma pessoa num surto, né, de agressividade, se existisse um para um. Essa pessoa que está no surto com um profissional já não conseguiria conter, às vezes quatro, cinco para conter essa. E imagine a proporção de cinco pacientes para um profissional ou até menos profissionais. Então, você observou que eles estavam, né, começando a ter este comportamento. E isso foi acontecendo durante alguns dias. E aí, você ligou o alerta, eita, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui, que pode ser que exista um dia que isso se agrave. E se o bicho pegar aqui, aí vai sobrar para todo mundo, porque, né, pode ser até acontecer algo, né, fatal. Deu para entender essa questão da observação, gente? Pessoal? Pessoal? Sim, professora. Então, vamos continuar. Eu sim, professora. Então, gente, você observou uma situação, então, cultive-se, leia, estude, vá atrás de informações, veja o que é que pode estar influenciando, né, tenha embasamento teórico para você poder discutir as situações, criar perguntas, né, e, com isso, chegar a conclusões posteriormente. participe de eventos científicos também, né, isso vai ajudar a dar embasamento teórico, você vai conseguir ter troca de informações, né, com o palestrante, se atualizar, então, isso é fundamental também. E aí, a gente chega na pergunta, tá? Tive a minha observação, a questão do paciente psiquiátrico, e agora, a minha pergunta. E a minha pergunta é, por que a atividade varia ao longo do dia? ou quais os motivos que fazem com que haja uma variação de atividade ao longo do dia nesses pacientes psiquiátricos? Estou fazendo uma pergunta bem objetiva, bem simples, tá? Lógico que um trabalho de vocês, vocês trabalham, desenvolvem uma pergunta melhor, certo? Mas deu para entender por que a atividade varia ao longo do dia? Quais os motivos que levam à variação da atividade durante o dia? Eu poderia fazer a pergunta, existe variação de atividade durante o dia por esses pacientes psiquiátricos? Poderia fazer essa pergunta? Gente, sim ou não? Diga de inovar, professora, a pergunta. Existe variação de atividade dos pacientes psiquiátricos ao longo do dia? Eu acho que não, poderia fazer essa pergunta não, não sei não. Por quê? Acho que... Porque a Senna já afirmou que ele tem antes, já afirmou isso, que ele tinha a variação durante o dia, aí vai perguntar tipo, de novo? Não sei. não, uma crise. Então, eu até citei na aula passada, mas eu acho que vocês não prestaram atenção. A gente não deve fazer perguntas que gerem respostas sim ou não. A gente deve fazer perguntas que gerem respostas discursivas. Então, se eu faço a pergunta, existe variedade, variação de atividade durante o dia? Sim. Não importa se você vai complementar depois. Sim, por causa disso, não importa. A resposta é sim ou então a resposta é não. Esse tipo de pergunta não deve ser feito como pergunta norteadora da pesquisa de vocês. certo? Agora, por que existe variação da atividade ao longo do dia? Quais os motivos que levam à variação da atividade ao longo do dia? Aí sim, aí são respostas discursivas que vai ser a hipótese de vocês. Certo? Então, uma etapa crucial no processo de planejamento. Por mais mais óbvio que pareça, não faça perguntas para as quais você já tem a resposta. Então, se você já tem a resposta, não é um problema. E aí, lembrem-se do seguinte, a colocação de questões, ou seja, a pergunta é mais importante do que a sua solução, ou seja, a pergunta é mais importante do que a sua resposta. a resposta pode ser apenas uma questão de habilidade e tempo. Ou seja, uma pergunta bem feita. A resposta daquela pergunta pode demorar ou não, dependendo da sua experiência, do seu conhecimento, tá? E isso é natural, é relativo, certo? Vai ser mais rápido, mais lento, de acordo com isso. Agora, se uma pergunta for mal feita, aí não tem o que fazer. O trabalho foi por água abaixo já desde o início, certo? Então, aprenda a fazer perguntas, certo? E aí, prestem atenção, as perguntas que vocês vão fazer, né, elas devem ser feitas de maneira que possam ser respondidas quantitativamente dentro dos prazos. o que é que eu quero dizer com isso? Tem gente? A pergunta deve ser feita de maneira que possa ser respondida quantitativamente dentro dos prazos. O que que é isso? E você possa responder durante o estudo, durante o projeto? Projeto não, durante o que o uso está fazendo. Exatamente, durante a pesquisa, né? Então, você tem que fazer uma pergunta que você tem que poder responder essa pergunta dentro do tempo que você vai estar executando a sua pesquisa. Se você, lógico, que com tempos diferentes, vocês podem encontrar respostas diferentes. Então, tem pesquisa que se você passar só um ano pesquisando, você vai obter resposta X para aquele tema. E se você passasse 10 anos estudando aquele mesmo tema, poderia ser que você tivesse respostas diferentes. Certo? Então, por isso que vocês precisam definir o que vocês vão estudar e fazer uma pergunta que você consiga responder dentro do prazo que você tem. Exemplo, se você fosse fazer um estudo sobre COVID no ano de 2020, você vai ter respostas X. Se você for fazer 2020 e 2021, já são resultados diferentes. Por quê? Porque 2020 foi início de pandemia. 2021 já se tem vacina, né? já se tem outras variantes, então já se tem um comportamento diferente do vírus. Se você for estudar a COVID nos próximos 10 anos, você já vai ter outras respostas. Você já vai ver efeitos a médio e longo prazo da doença, você vai ver se as vacinas de fato são efetivas a longo prazo ou se é igual a da gripe, que a gente tem que tomando todo ano. Certo? dentro do prazo que você tem, você precisa definir uma pergunta que você possa responder. Então, por exemplo, eu quero avaliar a efetividade a longo prazo da vacina de COVID, mas você só tem seis meses para estudar. Você não vai conseguir. Certo? Deu para entender, gente? Posso ir adiante? Sim, professora, pode ir adiante. Então, para finalizar a aula de hoje, a gente falou da observação, da pergunta, e agora a gente vai chegar na hipótese. Então, a hipótese desse estudo, por exemplo, era que a atividade é afetada pelos horários das refeições. Então, é o que eu acho. Eu acho que quando vai se aproximando das refeições, aquelas pessoas, elas começam a ficar agitadas. significa que é essa a conclusão da minha pesquisa? Não. Significa que eu vou estudar, vou coletar meus dados e vou verificar quando eu terminar de analisar meus resultados, estudinho, vou verificar se realmente aquilo que eu coloquei como hipótese era o fator que estava influenciando. Se for, beleza, eu coloco na minha conclusão, segundo os resultados apresentados, a hipótese do trabalho foi aceita ou foi corroborada. Se não foi, se o resultado foi outro, vamos supor que naquele hospital de psiquiátricos tinha sido implantado uma nova medicação e essa medicação estava sendo testada dosagens e foi observado que à medida que essa medicação ia perdendo o efeito, o paciente começava a ficar agitado. Pronto, então, a hipótese não foi corroborada, uma vez que, de acordo com os resultados apresentados, o fator que influenciava a atividade ao longo do dia dos pacientes era a dosagem da medicação X e para você concluir ali o trabalho. Viu como é fácil? Simples assim, tá bom, gente? E lembrem-se que uma hipótese clara com previsões claras, ou seja, com resultados esperados claros, permite que as coletas de dados não sejam ambíguas, ou seja, a gente vai falar um pouco disso mais para frente sobre fatores de confusão ou confundifactors. É ok, eu estou estudando o fator A para ver se ele influencia, só que também tem o fator B que influencia, só que eu ignorei B, eu não fui atrás de B, aí eu digo que o fator A que influenciou, só que na verdade era B que influenciava e eu não estudei. Então, isso é coleta de dados ambíguos, você não observou que existiam outros fatores que poderiam estar influenciando ali naquele resultado, tá bom? Então, gente, na próxima aula, a gente fala aqui sobre as definições de hipótese nula e alternativa, tá bom? Por hoje, sei que foi bastante informações aí para vocês, mas espero que já tenha dado um pouco de direcionamento, dado uma ajudada a esclarecer algumas questões, né, de início aí do trabalho de vocês, tá certo? Alguma dúvida? alguma dúvida? Não, professora Garroza não. Então, que bom. Então, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana, se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração, lavem minhas mãos ao sair, tá bom? E a gente se fala próxima semana. Sim, o informe de orientação, deixa eu abrir aqui rapidinho. Ai, cadê o informe de orientação? Informe, 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 para ensinar vocês aqui como é que deve preencher. Pronto, rapidinho. Aqui, pronto, esse é o informe de orientação, onde vocês vão pedir para o orientador de vocês assinar, tá? Então, preencher com letras de forma e sem abreviação. Vocês podem preencher no computador, tá? Deixa só a assinatura à mão, ou então, se for preencher à mão, manuscrito, vocês escrevam com letras de forma. Então, vocês coloquem aqui, TCC1, vocês marcam um xzinho aqui, coloca o nome completo do professor que vai orientar vocês, né? Então, eu, o nome professor, é professor da Santa Maria de Rodar, para o meu deste, né? Venho dizer que eu oriento, aí coloca o nome de vocês, nome e matrícula. Se for só um aluno, só coloca um, e assim por diante. Do curso de, no caso de vocês, de enfermagem, estão sob orientação do trabalho e conclusão, no ano 2020.1, tá? O ano 2020, semestre, ou desculpa, semestre 2, tá? Não é 1, não é 2. Então, 2021, 2, sobre o tema, e aí coloca o tema do trabalho de vocês. Coloca a data, o grupo assina, o orientador assina, e vocês enviam para o e-mail do NUP, tá? NUP.fazer, arroba gmail.com, ok? Ok. Tudo bom? Ok, professora. Ok, professora. Até quando, professora? Até semana que vem. Tá bom, obrigada. Bom, então, tchau, tchau, e até semana que vem. Até semana que vem, professor, bom final de semana. Até, igualmente, tchau.